O momento pode ser de desconfiança, titulares saindo e nada de reposição, mas no treino pelo menos o clima é legal, descontraído. Na concentração do técnico Thiago Nunes, a seriedade para tentar inverter a lógica no duelo com o poderoso Flamengo. A gente tem que entregar resultado esportivo, né? Em resultado, você tem que mudar o shape, mudar o foco, se adaptar o mais rápido possível a nova realidade. E aí o papel do treinador é isso, né? Vestir a roupa de bombeiro, apagar os focos de incêndio e vamos de novo para tentar mobilizar todo mundo e manter as pessoas nos seus devidos lugares, mas com foco muito claro em relação ao que a gente quer nessa temporada. Durante o período de parada para a Copa América, o Thiago comemorou um ano à frente do time principal do Furacão. E pena ser algo raro, né? A gente imagina que os trabalhos têm que serem a longo prazo, né? Os treinadores têm que ter tranquilidade para trabalhar. Espero que mais treinadores brasileiros tenham essa oportunidade, né? Porque a gente tem um carinho muito grande com os estrangeiros. A gente tem que ter um pouco também, um pouquinho mais de paciência com os brasileiros também. Espero que outros treinadores possam viver isso que eu estou vivendo e sou muito grato ao Atlético, a direção e ao torcedor por tudo que eu vivi nesse um ano. E no confronto que começa hoje à noite aqui na Arena da Baixada, do outro lado estará exatamente um técnico estrangeiro. O português Jorge Jesus estreia no comando do Flamengo logo diante do Atlético. Ele chega prometendo inovações. A principal novidade estará no esquema tático do time carioca, um 4-1-3-2, bem mais ofensivo do que o usado antes da parada para a Copa América. O Jesus também já deixou clara sua insatisfação com a grama sintética da Arena da Baixada. A realidade é essa, não é? Vai jogar num campo sintético. Poucos treinadores no mundo têm experiência de jogar em campos sintéticos, não é? Eu também pouco tenho. Já tive um jogo de Champions, na Rússia onde joguei num campo sintético. É completamente diferente, não é? É completamente diferente. E, portanto, não sou muito apologista de fazer uma adaptação durante muitos treinos num campo sintético, porque se eu pudesse decidir, campos sintéticos não havia. Apesar da mudança no Flamengo, o Atlético se concentra nos seus próprios problemas. Mesmo com a negociação em andamento para ser vendido ao Banias dos Emirados Árabes, Nicão treinou e pode ser titular. Na zaga, as opções são poucas e Lucas Alter acelerou a recuperação para jogar. E na lateral esquerda, Renan Lodi agora é do Atlético de Madrid. No Atlético Paranaense, para a posição, sobraram Márcio Azevedo e Abner. Nós não temos um jogador da característica do Lodi, né? Até porque o Lodi é um jogador que ele defendia na média dos laterais normais, né? Do Brasil, exterior, defende na média. Mas ele tinha números ofensivos como atacante, né? Ele era um dos jogadores que mais finalizava a nossa equipe, mais dava assistência, que mais causava desequilíbrio. Então nós não temos esse jogador no elenco e talvez poucas equipes no Brasil tenham. Então, consequentemente, a gente tem que criar uma nova estrutura para que isso aconteça. É o início de uma maratona de jogos decisivos, que o Atlético enfrenta sem grandes novidades. Mas apostando que pode chegar no fim de julho, vivendo outra realidade. O Atlético Paranaense O Atlético Paranaense O Atlético Paranaense